Bom dia, meus amores do meu canal no YouTube Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajuco de carne O seu nome é azul, é azul, clauaiola Cortinas de seda O seu corpo nu Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer E aí, gente, vamos de fofoca no dia de hoje? Eu sou a venenosa do YouTube Eu sou a menina veneno Gente, estou horrorizada Vocês acreditam? Que o Cusseco, né? Que é o advogado da Cusseca Cusseco DR Foi ameaça ontem, Ronaldo Magnata Poxa, lembra fazer ali um negócio e tal Mais arrumadinho Ronaldão, agora gangue das Cussecas Estão te atacando também Gente, elas não param Elas piram com Cléo Laiola, Ronaldo Magnata E outros youtubers Desde que eu entrei nas redes sociais Então, o Cusseco seca nunca parou Na realidade, ela sempre fez as coisinhas por trás, né? A trans Mas, olha só Que coisa, né? Ela ameaça os youtubers Mandando advogado ameaçar Se você postar alguma coisa do Luciano Camargo Nós vamos te processar Quer dizer, só pode postar coisinha bonita e boa Falando bem dele, né? Engraçado, né, Luciano? Porque antigamente Você podia pagar a rede de televisão Porque eles falavam que você queria, né, meu amor? Não tinha internet Agora, como tem internet, né? E tem milhões de youtubers Que antes de eu entrar Já falavam de você Já falavam de El Pinto Quebrado Dentadura Caída Zé Botinha Vocês agora vivem no meu Instagram Tentando seguir os meus seguidores, né? Tem principalmente a Bostex aqui de Goiânia Que vive na lama Ela, coitada Tava ali nos stories do André Scarlett Né? Vai nos stories do Ronaldo A mulher passa o dia inteiro Perabulando saber da minha vida Essa é a minha melhor fã Essa que mora aqui A Bostex aqui Ela é a minha melhor fã Melhor fã Ela, assim, divulgou meu nome e tudo, né? A Rutinha também Beijo, Rutinha, pra você Da Europa Olha, existe outra Rut, tá? Que é a Rut, amiga minha Ficou até com medo Tem empresário do Vanderlei Cardoso Que mora em São Paulo, Campinas Não é dessa Rut que eu estou falando Que há várias Ruts Que eu sempre falei Que eu sempre fiz vídeos Aqui no meu canal No Youtube, né? Com áudios Eu passeando dentro do carro Aqui em Anápolis E outra Rut Que é muito minha amiga também Que mora aqui em Goiânia Tem outra Rut Que mora em Piracicaba Então a confusão de Rut Né, Rut? Né? Que a pessoa tem que colocar o nome todo Né, Rut? Tem que falar pra certos advogados Que quando ele for fazer alguma coisa Ele tem que pôr o nome todo Porque senão eu fico sem saber Que são as Ruts Porque é tanto da Rut Que eu não entendo Não é verdade? Ai, meu Deus Como assim eu sou? Né? Tão assim Mas olha só, gente Ronaldo Magnata Está sendo ameaçado agora Ameaçado de ser processado Ameaçado de não sei o que De não sei o que Falando nisso Ele mora perto também De uma mulher chamada Rut Né? Na Europa Sei lá Ele mora nos Estados Unidos Mas parece que ele vai fazer uma visita Quero mandar um grande abraço também Pra aquelas meninas lindas Que me doaram aqueles carrinhos de milho também Né? Lindas, maravilhosas Mas não vou nem falar mais o nome delas aqui Porque senão agora Gangue das Cusseca também Vai lá Não é verdade? Principalmente a Sofia Linda Aonde eu trabalhava Na praia lá Em Búzios E Cusseca também conseguiu tirar até Né? A minha autorização de trabalhar Pra ver se me envia na lama Passando fome e dificuldade Estou tão gorda Que não estou passando fome Cusseca Então meu amor Você pode tentar Você pode fazer Você pode ir Você pode correr Celular, pare Pare Também quero um celular, Rutinha Mande pra mim um também Deixe de ser mal E mande também Para a Patrícia Bostex Tem gente que tem que comprar amizade, né? É engraçado Você acha que você tem dinheiro demais, né, Rutinha? Você acha que você é a dona do movimento, né? Com esse canal seu Santini Bostex Que desde o início tem áudio meu também, né, meu amor? Que desde o início você não poupou nem a minha cachorra, né? Nem os meus filhos, nem a minha neta, nem ninguém, né? Você vai colher tudo que você plantou Esse dinheiro seu Você pode pagar advogado Pode pagar o presidente Pode pagar quem você quiser Só não esqueça de uma coisa O tempo passa Quem bate, esquece Quem apanha, nunca esquece Uma coisa que eu nunca vou esquecer É o seu roxinho lindo Lindo não, né? Porque você já tá velha Ainda bem que você malha, né? Porque se você não malhasse Você era um tribofú Porque... YouTube YouTube Não sabe nem falar YouTube É o meu YouTube Isso é o YouTube de quê? Seu marido sabe o que você faz? Até que ele é bonitinho Não sabe, mas logo vai ficar sabendo, né? Porque a gente, assim Eu parei de ser tão boba E ficar falando tanta coisa em rede social, né? O melhor é a gente fazer, assim No movimento Fortex Gente, a gente tem muita fofoca hoje Do Luan Santana Do Marrone Nós temos uma fofoca Fortex De um famoso Que foi pego aqui dentro do carro Fazendo amor de madrugada Fazer amor de madrugada E ele é casado Daqui a pouco vou estar falando sobre ele Mas ele é muito amado Aqui no nosso estado de Goiás, né? E na realidade A mulher dele também sabe Que é uma corna Mas ela é muito bonita Ela é muito chique Ela é muito maravilhosa Mas quem disse? As maiores cornas são as ricas Porque a mulher é pobre Quando ela descobre que o marido está traindo ela É, ó Uns tapinhas que a outra leva As ricas não Elas levam Ai Ui A bolsa O sapato Não sei o quê Não sei o quê Não sei o quê Nós não Nós já é do movimento Resolver o problema na rua, né não? E aí? Como é que é? Vai ficar olhando pro meu marido? E aí? Como é que é? Negócio pira A gente faz assim E é sabe E tal E pá Quando vê já tá assim nos cabelos Andar outra Remédios, Safira? Remédios? Mas tem um famoso aqui Que foi pego Pego Com a boca do negócio Aqui em Goiás E eu como a venenosa Da NET A menina veneno Daqui a pouco vou contar pra vocês Beijo para todos vocês Meus seguidores Compartilhe Deixe o seu like O seu tryf E o seu like